E aí pessoal como tá bem é bem seco né a nossa barragem ali secou secando e encostado aqui na porteira do chiqueiro para mostrar vocês os animais estão magros mas quem cria boda assim na na caatinga é assim mesmo quem cria animal na caatinga não tem outra coisa a não ser esse período seco aqui que a gente tem todo ano os animais acabam emagrecendo chove 30 dias ratão gordo estamos agora no dia vinte e um de vinte e dois vinte e dois de outubro ano passado já tinha chovido viu pessoal tinha chovido tava tudo ficando verdinho mas esse ano ainda não choveu qualquer hora dessas aí pode chover aí calor é grande porém as madrugadas ainda estão geladas quando a madrugada tão gelada aqui pra gente não chove só chove depois que ela esquenta mostrar aqui pelo outro lado aqui o chiqueiro é muita38 e aí a criação e aí e aí e aí e aí e aí Então tá, seu bagro, vai fazer o que né gente, é assim mesmo, daqui a pouco a gente solta elas para a catinga, e aí elas vão atrás da alimentação, aqui é uma parte da criação, a outra criação está na roça, e aí pessoal, como é que está na região de vocês, pessoal aqui do Nordeste, a gente sabe que é um período seco, porém já teve alguns lugares que choveu né, pelo que eu andei olhando aí no mapa, algumas cidades do Piauí, algumas cidades de outro estado, agora não vem na mente agora, eu observei que já já teve umas chuvinhas, como é que tá aí, tá chovendo, tá verde, tá, como é que tá, fala pra gente aí nos comentários, pra poder a gente ficar sabendo, verdade, algumas cidades do Maranhão também, eu já observei que choveu, teve algumas pancadas de chuvas, então fala pra gente aí, como é que tá a correria, a lida dos animais, vai ver logo, logo vem chuva pra todo mundo, e aí diminui um pouco a correria né, 5 horas da manhã pessoal, a gente tá na lida, a gente tá na lida, cuidar dos animais, colocar pra roça, outras a gente vai solta pro cercado, e aí a correria se inicia, a gente tem que ter correria né, não adianta, as algarobas, algarobas verdes, e a sorte da gente aqui ainda é a algaroba que tem a vagem pros animais comerem, porque se não era complicado, viu, complicava mais ainda, a criaçãozinha aqui ó, como é que a criação de vocês estão, tão gorda, tão magra, como é que estão, vou aqui, na cacimba, mostrar a cacimba, como é que a cacimba tão, agora esse ano pessoal, não, não teve muita vagem de algaroba não, foi menos, não produziu muito não, interessante, tem ano que aí, e produz bastante, agora tem ano que já é menos, o bebedou foi limpo já, esse borreguinho, botando pra dentro da roça, é, correria, Cacimba lá pessoal Já está seca já também Olha aí pessoal Cacimba Cacimba Funda Cavado na alavanca Olha a profundidade Está quase limpa Ainda tem uma terrinha para tirar Mas já foi tirado 90% do que tinha Ano passado ela não tinha sido limpa Mas esse ano Nós limpamos Mas ainda tem muita terra A gente tem que varrer todinha Varrer para poder Receber as chuvas Essa aqui pessoal Foi cavada na alavanca E para baixo Lá naquelas forquilhas Embaixo tem um porão Que tem água Está cheia Cheia de água Olha E aí E aí E aí